O ministro Flávio Dino é o recordista de uso de voos da FAB. Até hoje, ele utilizou 64 voos da FAB. Desses 64, 9 deles, Brasília, Maranhão. Desses 9, 6 sem agenda, não tinha nenhum compromisso oficial. Temos o dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Nós somos representantes do povo para legislar e para fiscalizar. Dentre eles, a utilização dos bens públicos. Nós temos aqui um pedido de informações a respeito dos registros, itinerários, programação e demais informações aqui, inclusive pagamento de diárias. A gente quer saber quem que paga pela alimentação dos voos. A gente quer saber quem mais que estava no avião com o ministro. Então, um mero pedido de informações, acredito que contamos, inclusive, com o voto da esquerda. Porque, afinal de contas, transparência tem que ser utilizada em todos os momentos. Então, senhor presidente, peço o apoio dos colegas para que nós possamos exercer nosso poder de fiscalização do Poder Executivo. E pedimos, então, informações ao Ministério da Justiça. Queremos saber o que o ministro Flávio Dino está fazendo para ele utilizar tantos voos da Força Aérea Brasileira, inclusive seis deles, sem agenda.